Fernando, como é que ficou a situação lá da Cochilha Rica, em Lages, naquelas áreas rurais que foram interditadas pelo Ibama? Você lembra dessa história? Ó, não pode plantar, não pode colher, as áreas estão interditadas. Esta decisão já é de algumas semanas e hoje tem uma novidade. Hoje, representantes de agricultores da Cochilha Rica em Lages, políticos, vão estar em Brasília para mais uma rodada de conversas para tentar resolver o problema. Então vamos para lá, Cláudia Pletti, agora comigo ao vivo, direto da Serra. Por enquanto as áreas continuam interditadas, Cláudia. E como é que está essa situação da reunião que acontece hoje em Brasília? Traz para a gente os detalhes. Oi, Fernando, isso mesmo. Por enquanto as áreas permanecem interditadas, viu? A Operação Araxá, que aconteceu no início do mês passado, foi realizada pelo Ibama na Cochilha Rica, aqui em Lages, embargou e notificou nove produtores aqui da Cochilha Rica de Lages. E embargou um total de 16 propriedades, ou seja, essas propriedades não podem plantar ou colher. Essa decisão é baseada, de acordo com o Ibama, na lei da Mata Atlântica, onde não pode haver supressão de vegetação dos campos nativos para o plantio. Mas os produtores, eles alegam que o plantio é feito nessas propriedades da Cochilha Rica há mais de um século, que não há a supressão de vegetação nesses locais. Hoje, à tarde, às 14h30, o prefeito de Lages, o secretário de Agricultura de Lages e também políticos do Fórum Parlamentar Catarinense se reúnem novamente com o Ibama em Brasília para tentar resolver essa situação. Vamos assistir o vídeo que o secretário de Agricultura aqui de Lages nos enviou. Então, hoje à tarde, às 16h, teremos uma reunião, junto com o Fórum Parlamentar, a pedido do deputado Darcy de Matos, para tratar desses assuntos e solicitar ao presidente do Ibama que seja feito o desembargo dessas propriedades e que seja analisado com muita cautela e muito carinho todas essas notificações feitas nos nossos produtores, o que inviabiliza não só a nossa região da Cochilha Rica, como todo o estado de Santa Catarina. O presidente do Sindicato Rural aqui de Lages, o Márcio Pamplona, ele explicou que já foram enviados para o Ibama todos os documentos que comprovam que as propriedades produzem já há mais de um século e que não há irregularidade nessa produção. E essa reunião de hoje à tarde, então, ela busca realmente, novamente, reforçar esse documento e pedir para que essas propriedades sejam liberadas, já que já faz mais de um mês, cerca de um mês, um pouquinho mais de um mês, que aconteceu essa operação e que essas propriedades continuam paralisadas. Volto contigo, Fernando.